O Zé, fala um pouco para a gente das novidades que essa campanha de 2011 traz e quais os benefícios que ela pode trazer para a segurança pública no estado do Rio Grande do Novo. A realidade da campanha existe desde 2004, só que desta feita haverá alguns incrementos muito importantes. Entre eles, aumento dos órgãos que irão receber estas armas, anonimato das pessoas que entregam as armas, isso é muito importante. Também, de celeridade no pagamento, ou seja, 24 horas depois da entrega da arma, a pessoa já poderá sacar esse dinheiro para o seu dinheiro. E o principal, a destruição da arma na frente da pessoa que a entrega. Quanto à resposta da Polícia Federal para aquele conhecimento popular de que a campanha de desarmamento desarmam só os cidadãos de bem e não traz benefício, porque o criminoso não vai entregar a arma, o que a Polícia Federal tem a falar sobre isso? Na verdade, nós temos a manhã de preparar os outros. Ah, são armas contrabandeadas. Isto é um ramo, isto é um rito. 80% das armas são armas retiradas das pessoas de bem, foram compradas em lojas legalizadas. Armas estas que foram extraviadas, furtadas ou roubadas. Ou seja, arma não é solução, arma é problema. Tanto que, quando o assaltante procura em sua vítima, ele já observou que ela está distraída, que ela está em condições de inferioridade. Por isso que ele está assaltando esta pessoa. Reagir neste momento, que nada adiantará. As estatísticas deram o senhor. Quase a novembro é considerado as pessoas que reagem, infelizmente não.